E hoje iremos reagir ao som de Furipaz Nova Troco Musashimo Miyamoto de Vagabundo É isso aí galera, tô sem muita delongas O que é que fala é a dama O que é que fala é o Vagabi, mano? Não esquece de deixar o like, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe os comentários É isso aí galera, e também segue a gente nas outras redes sociais O link tá tudo aqui abaixo, não perde tempo não, fechou, mano? E galera, os lives já voltaram Então bora lá assistir com a gente, 7h30 Vamos lá, na roxinha, tá? Sobre se Vagabundo, acredito que deve ser um mangá ou um anime Eu não cheguei a ver ele ainda e escutei um rap até agora Que se eu não tiver enganado foi o Marquinhos que lançou Posso ter errado, porque é tanto react que a gente faz Eu sei, mas basicamente que ele acha que é uma espada de chin, se eu não tiver enganado Posso ter errado, sei lá Então mano, vamos reagir aqui de novo pra ver se eu lembro E aí a gente vai trocando ideia conforme o react, fechou? Então sem muito delongas, bora lá Nasci com a frieza no olhar E a floresta plena que esconde o maior predador Então só me resta matar Pois o sangue compre um demônio que não tem mais dor Ai, olha pra esse cara Cara, olha pra esse cara Se não me ensinarão a viver Deixando-te só sem matar Será que também podem ver Eu odeio meu olhar Mas só este em tão vaga Pra quem não teve casar E a mim mesmo jurar Ser o mais forte Com a espada Ajudar Não Sempre foi por mim Abaixar a espada não é ser um esparatim Então Virei até o fim Afinal sempre soube que o mal iria assim Se sou um animal não me importa a quantidade Na iris que enxergam o que eu mostro de verdade E os que não temerão Não, não Todos irão pro chão Sangue na minha mão Não, não Me basta uma espada pra que eu tenha uma razão de Matar Primeiro Se me Convém Se já Cederou Pois eu quero matar também As espadas Matem Mano, ainda não entendi a missão desse cara, tá ligado? Eu também não sei qual o motivo dele Ele tem que querer matar Ele só quer matar Eu acho que ele quer se tornar Talvez o espadachim mais forte Porque Mas e o motivo? Não é fúria e paz É o título da música Mano, tô perdido Nossa Galera Mano, você viu essa arte? Que da hora Mano, anterior a essa Eu vou até voltar um pouquinho, cara Que isso? Olha Olha essa arte, véi Que linda, mano Gente, tá de parabéns Cara, mas também pode ser Telegente artificial, né? Hoje em dia tá fácil de fazer Agora eu não sei Mas tava foda, filho O processo que mudou a jornada Da mentira, a verdade O valente, o covarde O taquês, o musashi O monstro, a humanidade Após a morte Se entende a vida Torna-se o corte Minha saída Nem só de sangue faz o espadachim Nem só fogo ilumina a clareira Vindo através da folha Que se vê a floresta inteira E a paz Nos seus olhos de que já foi Mas não é mais Um animal em meio demais E a vida que me fez ser Que já não está aqui E me fez ver Que mortes fazem parte Do humano e do selvagem Desde o dia em que eu decidi Carregar em minha mão O caminho entre a verdade e a ilusão Iludido em ser o mais forte Espadas afiadas E o cego corte Pra poder carregar Braca, mano A espada mais afiada E o corte mais cego Agora bugou minha mente O peso da solidão Ao topo de um pódio em vão Ouvir das postas Sem medo As espadas mordei O laço entre o mal e o bem O profeta e o profeta O mundo e o mar O olhar de um animal Se desfez E nem ouvei nada O brisa se fez O caminho da espada Sem motivos não é nada O processo que mudou a jornada Da mentira à verdade O valente ou covarde Da que zoamos a cheiro O monstro à humanidade O brisa nesse toquinho Mano, você é As espadas mordei Entre o mal e o bem O profeta e o profeta O monstro à humanidade O olhar de um animal Se desfez E nem ouvei nada O brisa se fez O caminho da espada Sem motivos não é nada O processo que mudou a jornada Da mentira à verdade O valente ou covarde Da que zoamos a cheiro O monstro à humanidade Tá doido Mano Eu curti muito essa música Mas a gente é meio perdida Não, eu queria saber Tá, aparentemente Ele quer ser o ser mais forte Não sei se é o espadachim Mais forte Se é o cara mais forte Mas aparentemente Dentro dele Tem o bom e o mal O bem e o mal É, tipo A vida e a paz É, e aí ele Eu acho que ele tá Tipo, debatendo Contra ele mesmo Na verdade Tipo, um monstro Com a humanidade Igual eu cito ali Tipo, ele se tornou um monstro Eu não sei Se ele quer se vingar Da humanidade E se a humanidade Não tem nada a ver Ele só quer se tornar Eu acho, tá? Tô falando isso daí É, a gente ficou meio que perdido Na minha opinião Ele só quer se tornar O cara mais forte E ele não tá ligando Se pra isso ele tiver que matar Tanto que ele fala Que tem sangue em minhas mãos Mortes, vidas Entendeu? Só que eu queria saber O verdadeiro motivo Só de ser forte Tipo, ah, vou matar Ele passou Alguma coisa que ele passou Entendeu? Será que na infância Porque aparece foto da infância dele Eu acho que é ele Na infância dele Posso estar errado Mas aparece um garoto Segurando um papel Entendeu? E acredito eu Que, mano Aconteceu alguma coisa Quando ele era criança Que talvez ele não tenha conseguido Proteger a família Ou alguma coisa desse tipo E aí ele tem que se tornar O cara mais forte Pra conseguir proteger as pessoas Que estão ao redor dele Mano, são teorias Eu não sei aos perto, tá ligado? Mas galera É esse daí pro react Mas esse som ficou Não A nova trupe, mano O som desse cara A voz dele Eu curti demais É muito bom demais Foda, cara Eu amei demais De paixão Porque ele tem um timbre Ele tem uma voz Que, cara, é diferenciada Tá ligado? E ele brinca com a voz E, mano Eu sigo ele Desde a época Que ele tinha 1.400 inscritos Tá ligado? Então, mano A nova trupe tá de parabéns aí O cara sempre tá melhorando E melhorando E melhorando Então, cara Tá de parabéns Fechou? Galera, se curtir o react Não esquece Se inscreve no canal Ative o sininho Fazer parte da tropa Tudo que continua na roxinha Que voltamos as lives Fechou? Agora sim, mano Pra quem chegou até aqui Ele, ó Forte abraço Fiquei todos com Deus E até a próxima, hein Tchau, tchau Pois a morte Se entende a vida Torna-se o corte Minha saída Nem só de sangue faz um esparachim Nem só fogo ilumina a clareira Vindo outra vez na folha Que se vê a floresta